Vocês estão prontos pra isso aqui? Porque eu não tô, eu tô com maquiagem embaixo dos olhos, eu tô assim, com o cabelo todo zoado, mas esse momento chegou, vai ser o único unboxing que eu vou fazer em 2021 por motivos de esse negócio aqui me custou um rim e eu vou passar o ano inteiro pagando ele, mas é, foi necessário, foi necessário. Mencione o Rosa Clara, porque se não fosse por ela, eu nunca teria encontrado essa série de livros e, então amiga, é uma história perfeita e se não fosse por você, Clara, eu não teria conhecido, então eu sou muito grata porque eu fui apresentada pra esse universo incrível, então isso aqui, eu tô tremendo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus do céu, pôster. Ai meu Deus do céu, glória a Deus. Olha isso. Ai meu Deus, eu não tenho estrutura, eu não tenho. Ai meu Deus. Inclusive, aguardem a respeito desses livros aqui, porque tem coisa chegando. Ai, não vem autografado. Tá, um deles não veio autografado, eu tenho fé, por favor, em nome de Jesus. Nossa, mas meu Deus, eles têm umas coisinhas. Meu Deus. Tá, é, eu já perdi a fé, ele não veio autografado, é isso aí. Mas, gente, eu achava que esses livros iam ser maiores, questão de tamanho, porque eles têm o tamanho de um paperback. Ó, esse aqui é um paperback de Cheryl and Mom, por exemplo, é o mesmo tamanho, eu achei que eles iam ser maiores, mas não tem problema, não tem. É isso, gente. É isso, é isso. Vem projeto a respeito dessa série, então fiquem atentos no meu canal e no canal da Explorer, porque, sério, vai ser muito incrível. E, é isso, fiquem com Deus, porque aqui foi o momento em que eu faleci. Eu vejo vocês no céu, porque eu acho que eu vou pro céu, porque eu tô no céu. Enfim, beijo, gente, é isso. Bom dia. Eu não sei em que estado que minha cara se encontra nesse momento, mas eu resolvi arrumar minha estante no sentido do quê? Comentei que vou voltar pra minha cidade agora em fevereiro e vou levar uns livros que não estão lidos pra eu poder ler na minha casa. Então, eu vou desarrumar toda minha estante pra arrumar ela inteira de novo, pra sobrar espaço pros livros que eu já li. E vocês vão me acompanhar nessa jornada. Ok. Separei grande parte dos livros que eu tenho pra ler. E, eu tô montando meio por cima, assim, uma tibiar meio geralzona com os livros que eu mais quero ler. Por quê? Até abril, meu ano, vai estar, tipo, bitolado em questão de faculdade, porque eu vou estar apresentando TCC, vou estar entregando trabalhos, enfim, horas extras, estágio. Então, eu tô tentando reduzir muito minha tibiar desses meses, tanto que vai ser só pra projeto. Eu não vou ler nenhum livro fora projetos literários, assim, sabe? Tem outros tronados, daí eu tô lendo Instrumentos Mortais com o Paulo, e aí tem um que tá vindo aí, que eu não vou falar. Então, eu tô deixando a tibiar mais leve, assim, nesses três próximos meses, justamente pra eu poder, tipo assim, ler cada livro por final de semana, sabe? Por isso que eu tô limitando a, tipo, quatro livros de tibiar. E por isso que eu tô correndo tanto em ler livros agora em janeiro, justamente pra eu poder avançar o que eu consegui, e pra eu também aproveitar minhas férias, de fato. Então, eu tô juntando até julho, que é quando eu fico em Guarapuava, que é a minha formatura e tudo mais. Então, a partir de abril, no finalzinho de abril, eu já posso chutar o balde de novo e voltar a ler. Porque eu já vou ter entregue tudo, vou ver se já passei ou não, então, assim, né? É, mas eu tô bem empolgada e eu tô vendo que tem, eu tô conseguindo encaixar bastante coisa, eu tô bem feliz com isso. Então, eu não vou mostrar porque, né, senão eu vou estar entregando todos os próximos vídeos de leitura e de tibiar, então eu vou ficar quietinha. Então, fiquem atentos pra vocês verem as minhas próximas tibiar. Fato muito importante que eu acabei de perceber, abril de 2021 vai ser o mês mais louco do ano pra mim, porque eu tenho que apresentar meu TCC, tenho que entregar os relatórios do estágio, entregar horas extra-curriculares. Nossa, meu cabelo tá lindo. E aí, abril também vai coincidir com o mês de ler Reino de Cinzas. Então, se eu não morrer por causa da faculdade, vai ser por causa da Sarah J. Messi, entende? Então, não sei o que vai ser de mim nesses primeiros três meses agora, a partir de fevereiro. Lá estão as bonitas. A questão é a zona que ficou. E aí, os que eu não tô levando são esses aqui, que eu só vou pegar, acho que, depois de julho. Que ainda nem sei pra onde é que eu vou. Mas, enfim. É aquela coisa, né? Bom dia, mundo. Segundamos. E eu tô só na força dessa daqui, ó. Na força de Aileen. Eu não tô gostando de escrever meu TCC. Tipo assim, as partes que eu dou exemplos, eu curto muito. Porque parece que eu tô dando valor ao que eu tô escrevendo. Parece que as coisas que eu tô escrevendo fazem sentido. Só que aí, na hora de escrever as coisas, antes delas fazerem sentido, tá sendo muito chato. E eu também tenho um livro pra chegar, que eu vou usar no meu TCC. Que eu acredito que é pra chegar essa semana. Que eu espero que me dê uma luz em um dos capítulos que eu preciso escrever. Eu tinha comentado no Twitter que Garota de Neve e Vidro não tava me prendendo muito na história. Tô falando isso enquanto eu devia estar escrevendo meu TCC? Tô. Mas, tô nem aí. Então, eu tava lendo Garota de Neve e Vidro, da Melissa Bachardot. Mas, sabe quando a coisa não tá fluindo? Parecia que nada acontecia na história. E não vou dizer que eu abandonei. Porque, assim, eu acho que eu tô lendo ali no timing mais errado. Porque eu não tô afim de ler esse livro, nesse momento. Então, ele é uma fantasia única, super de boa. E talvez eu pegue ele pra ler mais pra frente, sabe? Então, hoje eu peguei um que eu tô muito mais empolgada pra ler. Porque eu não vou ficar lendo coisa que eu não tô na vibe no momento, sabe? Então, ontem mesmo eu peguei... Será o empolgão da Lei Bardalí? Não é lei. Eu preciso mudar a pronúncia do nome dela. É Li Bardugo. Que é de acordo com o audiobook, é Li Bardugo que fala. E eu tô lendo junto com o audiobook. Tá sendo muito legal. Eu ainda tô nos meus 30 dias de teste do Audible. Então, eu tô usando o meu crédito pra isso. E tá sendo muito massa. Eu tô gostando muito desse livro. A Alina, que é a personagem principal, tá me dando um rancinho. Às vezes. Porque ela é muito... Ai, meu Deus, mas eu não sou ninguém. Ai, meu Deus, mas foi um engano. E eu fico amiga. Ela fica se diminuindo na frente dos outros grichas. E eu fico amada. Cadê o amor próprio? Vamos trabalhar isso. Ei. Ei. A única coisa que tá me estressando no livro inteiro é isso. Tipo, ela não aceita, sabe? A menina acabou de acontecer um negócio ali com ela. E ela fica... Não, mas não fui eu. Não, mas eu não sou assim. Sendo que ela... Todo mundo tava mostrando pra ela que, olha, aconteceu sim, minha filha. E ela... Ah, não. Não. E fica amiga, aceita? Eu acho que eu posso estar sentindo muito isso da personagem. Porque eu tô muito acostumada com os personagens da Sarah J. Maes. A Selina Sardothian e a Bryce e a Feyre são, tipo, super fodonas, assim, sabe? E a Alina, ela é mais... Eu não devia ter sentido. Porque eu tô lendo Instrumentos Mortais e tô vendo a Clary ali, né? Se adaptando bem aos pouquinhos, por sinal. Então... Eu não devia estar surpresa com isso. Eu devia estar mais acostumada com as várias formas de se escrever um personagem. Mas a atualização é essa. Talvez eu traga mais durante esse vlog. Tá. Eu tô... Eu tô no capítulo 13. Uma página 196, especificamente. E acabou de acontecer uma coisa muito do nada. Tipo, assim... A Alina tá ali conversando com fulano de tal. E aí, do nada, ele vira e beija ela. E eu fiquei, tipo... Tipo, se geralmente a gente vê esses beijos, assim, do nada... Mas você fica... Ah, ok. Mas meio que você já esperava que isso ia acontecer. E dessa vez foi muito do nada. Porque ele não tava demonstrando muito interesse na menina, sabe? Daí eu fiquei, nossa... Então, tá bem? Eu tô tentando entender... E o que que acabou de acontecer. No capítulo 13 e 15... 13 e 15... A gente ia graciado com algumas coisas. Mas aí, a gente tinha tido de ser 7. E a Libarduga, ela simplesmente... Você já viram aquele meme? Eu não sei se vocês são da época daqueles memes de desenho. Que é uns desenhos bem de criança, assim. Que era, leia alguma coisa. Leia não sei o quê. E aí tinha um específico. Que se eu achar, eu vou colocar aqui. Que era um carinha... Desenho de palito. Ele tava levantando a mesa, assim, tipo... Era ótimo. E eu tô... A Libarduga, ela fez isso nesse capítulo 17. Eu não encontrei outra maneira de descrever o que ela fez. E eu não sei como é que isso vai se resolver. Porque eu achava... Coisas. Que não estão sendo as coisas que eu achava. Eu acabei de gravar um vídeo de pergunta e resposta. Então, ele vai estar no ar em breve. E, gente... Eu, agora de manhã, fiz uma live na Twitch. Lendo o meu livro do TCC. Porque eu fiz uma programação, assim, meio focada nisso, sabe? Então, de manhã eu vou fazer meu TCC. E à tarde eu vou fazer sprint de leitura. Isso depende muito da minha disponibilidade depois que eu for pra Paraná. Mas, assim, hoje foi incrível, sabe? E, tipo, o pessoal é muito receptivo. E é muito querido. Então, assim, se você tá afim de assistir eu passando vergonha ao vivo. Vai lá na Twitch. É twitch.tv barra anacaru. Super tranquilo. E, gente, eu amei aquele ambiente. Gente, o pessoal me ajudando a escolher o nome. O dia que eu fizer, que eu abri inscrição pra membros aqui no canal. O povo me ajudando a escolher os nomes, gente. Aquilo foi tudo na minha carreira, sabe? Eu não sabia que eu precisava daquilo até eu viver aquilo. Então, assim, é... Fica o convite pra você me seguir em outras redes sociais. Não só aqui no YouTube. Elas estão todas linkadas aqui na descrição. Eu tô em todas as redes sociais. Tô no Twitter, no Instagram, no Scooby, no Goodreads. Tô na Twitch, tô no Spotify. Então, assim, pode me seguir por lá. Porque o surto acontece em todas as redes sociais. Tá bom? Eu vou finalizar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. E aguardem, porque tem coisa... Tem muita coisa chegando. E, assim, eu juro por Deus que eu não tô pronta. Eu juro por Deus que eu não tô. E... E eu espero que vocês tombem junto comigo quando essas coisas chegarem. Tá bom? Então, pra você que vai ficar por aqui. Me beija você. Fique com Deus. E até a próxima.